O Brasileiro O Brasileiro chegou a todos e cantou, mas todo mundo dançado, noite inteira no terreiro até o sol raiar. Quando o bairro treinou, a turma não se conformou, Brasileirinha apagou, até o velho que já estava encostado nesse dia se acabou. Para falar a verdade, estava conversando com alguém de respeito e alguém o canchou, eu dei logo um jeito e deixei o camarada falando sozinho. Gostei, pulei, pisei e até me acabei, nunca mais esquecerei o tal chorinho brasileirinho. O Brasileiro quando é no choro, é dos dias marco, quando cai de samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. O Brasileiro quando é no choro, é dos dias marco, quando cai de samba, não fica abafado e é um desacato quando chega no salão. O Brasileiro quando é no choro, é dos dias marco, é dos dias marco, não fica abafado e é dos dias marco. O Brasileiro, honra a kesão. O Brasileiro quando é no choro, é dos dias marco também com gente de se encontrar no salão. O viola na marcação O viola na marcação O viola na marcação